Rock on Rage Beat Cê vai ficar bolado, Vênus Preto em ascensão Fiz meu corre, investimento e fazer hit é uma opção Cê vai ficar bolado, Vênus Preto Vai vir do Brasil, é na batalha dos estudantes O que cês querem ver? Sanker! Cê vai ficar bolado, Vênus Preto em ascensão Eu carrego meu peso no ombro Tá entendendo? Rima improvisada, igual o Lich, improvisada Antigamente, meu mano, não havia nada E antes do nada, havia monstros Falou nada com nada É por isso que eu te mato, porque eu sou o Rezenberg A diferença é que você é o Fit, seu Rap Fit Eu sou o Rap Day, porque eu sou o Up Goldberg É, eu tô mostrando pra você como é que faz Cê tenta fazer uma levada diferente Só que cê nunca mandou uma rima mais potente Eu posso mandar um pouco a dado, mas bala no frente Cê falou que cê é o Rato, mano, é Pikman E mano, agora eu faço o Hip Hop Porque mano, eu tenho a Médica do Cebolinha E mano, então não é o Freud Você é Fusão, fica no chão Cê já tá ligado que mano, agora você tá na pálpebra Porque você é Lich, eu sou Fim E mano, a sua visão tá na lágrima Então na hora eu faço verso de improvisação A diferença é que eu nasci com a inteligência do Franginha Só que eu fui TSG, por isso que eu fui com ação Cê tá entendendo? Você é o Maurício de Souza Você é o Maurício de Souza Então já aprende como faz animação Porque eu animo a plateia e não anoto na louça Não sou o Zé, eu não sou o Zé E mano, você é o Mané Tá ligado, eu faço a improvisação Cê falou que é Crancão, futebol Arranco seu tampão Ah, mano, agora mano, o Wilson Fato E maquiou um barco, vou, vou, vou Você é o MC E mano, agora eu bato no Free Porque cê é palhaço, o que cê tá fazendo aqui? Aí, Leoni, aqui eu falei de TSG Cê falou que não é Zé, só que eu vim mais Zequinha E tô tentando salvar os menores da minha quebrada Por isso, salva a doença Eu vim pra ser o Zé Gotinha, né não? Eu também posso ser o Zé Eu também posso ser o Zé Maria Eu posso ser o mano que trabalha todo dia O mano, realidade, o mito que cê copia Você não rima De fato anima Cê sabe o que eu percebo Você é o Zé Gotinha Pede pra rima Eu sou o Zé Gotejo Você já fez Que se fosse assim não grita Eu tô realizando o meu sonho Assim como eu encaixo no beat Assim como você, o Yakuza é um demônio É, só que você não tá O Zé Gotinha Isso aí é brincadeira Você só tá incomodando o ouvido da plateia E o Zé Gotinha de torneira Cê tá entendendo que o Zé Gotinha é brincadeira Você que saiu do beat Foi você que fez eu entrar errado Você que atrapalhou o lit E aí, família Primeiro round, certo? Diga pros MC rimar alto também Que cês tão rimando muito Então todo mundo tem que escutar Aê, por ordem de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do Yakuza Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Litche É isso Mite um a zero e tudo que vai É isso Final do ano é mão gavá Eu lanço corte fio a fio Vem! Mite-se cara do trio Mite-se cara do trio Final do ano é mão gavá Eu lanço corte fio a fio Vem! Mite-se cara do trio Mite-se cara do trio Vem! 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 dela Até lembrei do MC Bilad Deu um boot preto E um branco Pode pá Quem conhecia aquela monça Que ele cantava Bololo Faz o sinal da vida louca Que eu vim no cadeirão Pra poder te matar Mãe, cê toma no cu Faça o freestyle Sabe que é improvizada Você ontem P.g. R. N.K. S. Edu Não é Biladens Você toma a bilada Toma! 추 tomar Não falta brincar Você fica no chão SABE QUE EU JÁ PERCEEDO DE FATO Tá querendo passar vergonha, mano? Isso não é internet Chama o Bila do pôde de Messi pra fazer uma fama na internet Só assim que você manda bilada Porque aqui no meio da batalha, você não consegue mandar uma rajada Ninguém fala que você manda uma bombada Faço de fato, chego na improvisação Falo até de podcast e pod flow Sou mais underground que cão Cega, ô, fusão Tá ligado que eu faço palpite? Tá ligado que eu tô no limite Que se foda, lente, volta, má bitch Cê pode falar o que você quiser Pode falar até de beat Cê é, mas eu dei grade do que o Igão Mas não sai de GR, não é mais do que o Lit Aí é foda, cê não sai da sua cidade Cê nunca saiu da city É, quanto isso em 2017 Os meus manos dei do Honda Fit Faço um vitale, eu te torro igual torresmo Não é torre, eu não tô na moda Sou mais que o Lit, mais do que mim mesmo Cê tá sentindo que eu sou pra você Eu vim te matar, eu vim vencer É mais fazer, o vitale é R.A.P Meu vício, eu vim debater Eu não quero ser mais do que eu Eu sou o suficiente, o passo não é maior que a perna Porque se você tiver tentando dar um passo maior Cê está tomando sua queda A sua própria queda Você que vai cair Com o seu próprio erro Cê tava cortando minha rima Você que mesmo vai ser Eu não falo de queda Eu lembro o cabelo Agora é relaxo Cê não escutou o Ice Cube Roupa Variety Se queima em bracatos Cê tá entendendo, cuzão Eu só assisti o filme Tá ligado que agora cê cai na ricaids Igual o Easy E, você morre de AIDS Nossa Tô animado Aê, pode puxar? Aê, família, não levanta a mão Quem não levanta a mão, amigo do monarque Bota no Bolsonaro Só faz bagulho errado Quem não levanta a mão, bate cachorro na rua Faz apoio Faz apoio Faz apoio Mata esse cara no trefe Mata esse cara no trefe É o jornal Faz o erro Mata esse cara no trefe Faz esse cara no trefe Inverno Uou 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 Pega Uou 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 Rapaziada Humidemente a contagem é o pé Tá ligado Três Dois Um Let's go Quando eu rimo eu dou um salve pro Duz Meu freestyle resiste mano igual do Repox Sou o Lucifer, eu sou o dono da Lux Porque no freestyle meu mano entra e a vida sou o Alunox Entra a vida e a escuridão Independente de você não Eu travei e você travou Hoje nós resolvi na porra da mão Eu sou o professor, também sou o aluno Você quer falar que sou o Alunox Só que na batalha não é ferox Porque eu te mostro que isso aqui não é copia, não é xerox E outra você quer falar de arde? Olha o assunto do mano Perante a favela dando guela Tem mano que usa arde pra zumba o mano E tem quem curar arde porque eu sou do Azul Varela Xerox Uou 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 Não é xerox Cê tá ligado Pega aqui no Beat Trap Não é xerox Você tem queijo É o que tem teijo Mano xerox Você tá entendendo É mais do que xerox Que você é uma sósia Que você é uma cópia Mano é improvisação Cê vai perder isso É uma maior questão Mais do que óbvio Então pode largar o papel Não escreve com a caneta Cê pode até largar o xerox Porque eu tô sacando o peito estendido Cê pega no cartucho que ele é de a sinopse Aí você vai ver como funciona Tem que entender no fusão Cê sabe que esse problema você nunca soluciona Faz um fio E tá ligado DMC Eu não sou o Drake Você fala de cartucho E mano tá bruxo mano Pra você fazer freestyle É com a taxa Tracy Pega E mano agora cê Alega Não Tá ligado meu mano Cê aloga Porque você não aluga Cê fala de cartucho Cartucho a gente assopra Aí Cê não tava falando de bilada E de AIDS Por isso que cê tá provando Que cê não é vida louca Já que você é o Drake Então chama gravadora Mas antes de rimar Cê tira o ovo da boca Aí cê pode fazer um rei Aí cê pode fazer um rei Bota aí no avô Tá ligado É isso que eu não falo 3, 2, 1 Tempo Só que você é aipado Faz cara feia Isso é estudante Não é aldeia Mano você se fudeu Cê fala de ovo Eu te bati puto Essa coisa tá feia Você tá entendendo E mano agora Meu mano Eu quebro o Mickey E não é a Minnie Porque você fala Tedioco Eu quebro o Seasley Não tô na Disney Eu não tô na internet Cusão Eu tô fazendo esse rap Sempre é a luz da lua Mas pra você ver Que cê falou de underground Eu sou tão underground Que eu sou conhecido na sua Né não? Até nessa quebrada Eu sou conhecido Por isso que agora Eu faço verso Dona linha Eu sou conhecido Porque eu piso em GR Cê não é conhecido Porque não pisou na minha É isso caralho Da hora Palminha Moleque Me roubada Caralho Aê Por além de rima Muito barulho Pra quem gostou Das rimas do Yakuza Diferentemente Calderão Barulhos Barulhos Pra quem gostou Das rimas do Litch Próxima fase Barulhos Barulhos